Grupos Sociais na América Espanhola No início da colonização, o governo ficou a cargo dos altos funcionários enviados pela coroa espanhola, os chapetones, como eram conhecidos os nascidos na Espanha. Após o período inicial, o governo local, exercido nos cabildos, passou a ser controlado também pelos crioulos, que eram em geral proprietários de terras e de minas e criadores de gado. Abaixo dos crioulos estavam os mestiços de espanhóis com indígenas. Eles não tinham direitos políticos e trabalhavam como artesãos, administradores e capatazes das propriedades. A base da sociedade colonial era formada por indígenas empregados na agricultura e nas minas, e por africanos escravizados que trabalhavam principalmente nas grandes propriedades agrícolas. Os indígenas e seus descendentes formavam o maior grupo social na América Espanhola. Sua presença era especialmente marcante nas regiões do México, do Peru e da Bolívia. A presença de africanos escravizados foi menos significativa que a indígena na América Espanhola, e muitos deles foram levados para o território que corresponde às atuais Venezuela e Colômbia, onde o declínio da população indígena foi acentuado.